Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu quero falar sobre um produto que eu mostrei há alguns vídeos aqui já. Muitas pessoas estão usando, as pessoas que sempre compram seus produtinhos comigo, e aí eu ainda não tinha feito vídeo, estava segurando um pouco esse vídeo, porque eu passei uma semana e pouco mais ou menos sem gravar vídeo, por conta da minha rinite, porque ela me pegou e parece que não quer me soltar mais. Mas enfim, aqui estou para falar um pouquinho sobre o sérum nutritivo de Opala Powder. Eu vou deixar a foto do produto aqui e vou deixar o nome do ativo, que é o ponto principal desse produto. Esse ativo, ele é justamente de ação preenchedora. Ele vai preencher as ruguinhas, linhas e também tem ação em marcas de acne, cicatrizes de acne. Tem pessoas que usam em estrias. Ele tem a proposta de preencher as depressões na pele. E quando falamos de resultado, é uma das perguntas que as pessoas sempre fazem para mim, e tal, mas quanto tempo eu começo a ter o resultado? Não tem como saber o tempo de resultado, porque como eu sempre explico, né? Cada pele tem as suas características, então cada uma vai reagir ao seu modo. Cada pele tem o seu DNA, cada célula da pele tem o seu modo de reagir a algum produto. Ele dá na minha pele, não é que ele dá, na minha pele. Ele se saiu muito bem em coisa de 20 dias, mais ou menos. Eu senti uma melhora significativa nessa parte aqui, entre sobrancelhas, né? E nessa parte aqui também. E numa linha que eu tinha bem fininha nessa parte assim de cima da testa. Como que eu uso ele? Eu uso pela manhã e eu uso à noite. Quem deseja pode usar somente à noite para dormir. Porque ele é um pouco complicadinho de passar, porque tem que esperar dar uma absorvida na pele. E não absorve tão rápido assim. E às vezes a gente não tem aquele tempo todo de passar um produto, ficar aguardando, né? É complicado mesmo. Mas eu ainda uso pela manhã e uso à noite. Eu uso ele depois de qualquer produtinho que eu passei no rosto. Então pela manhã eu lavei a pele, eu tonifiquei, eu usei o meu serum, eu usei os meus produtinhos para lábios e área dos olhos e aquela coisa toda. Deixei tudo absorver na pele e aí eu venho com ele e passo. E depois que ele absorveu, eu passo então o meu filtro solar. E à noite eu uso do mesmo jeitinho, só que eu não uso filtro solar. Então eu uso ele sempre depois que eu uso os meus produtinhos. Ele deve ser usado somente em cima de cada linha ou de cada ruguinha ou de cada marca. Ele não é para ser usado espalhado sobre o rosto todo. Ele é para ser usado especificamente onde tem a ruguinha ali que eu quero dar uma consertada. Agora eu estou de filtro solar, né? Então pode ficar um pouco mais branco por conta do filtro solar, mas mesmo assim eu quero passar. Então eu coloco bem pouquinho mesmo, assim, bem pouquinho. E esse pouquinho eu consigo espalhar em alguns pontos que eu quero, por exemplo. Então eu posso usar na parte dos olhos também. Também eu posso usar aqui. Sem problemas. Vamos lá. Ainda tem mais um pouquinho aqui. Então eu espalhei nos pontos onde eu quero utilizar. Eu posso passar no pescoço, posso passar no colo, sem problemas. E aí eu venho dedilhando apenas esse creminho. Eu venho dando batidinhas. Eu não posso, assim, ó, passar assim na pele, tá? Eu tenho que dar batidinhas onde eu depositei o creme. É assim que ele deve ser usado. Se eu friccionar ele sobre a pele, passar como creme normal, eu vou perder toda a eficácia do produto. Então, né, não vai adiantar de nada. Quem pode usar esse produto? Eu sempre indico que use quem tem 28 anos para mais. Porque uma pele com 28 anos, ela não tem aquelas rugas acentuadas. Mas ela pode, sim, ser prevenida. E esse produto também serve para prevenção. Para quem tem mais de 28 anos, já começam a aparecer as primeiras linhas, marcas. Então, também é bom usar esse produto até para proteger a pele, né? Fazer com que essas marcas, elas retraem. Eu realmente gostei muito desse ativo. Eu até estou estudando alguns outros produtos, sei lá, de repente, para passar no corpo, por exemplo, que tem a presença desse ativo. Se eu conseguir, eu venho aqui, claro, e conto para vocês. Então, o vídeo foi esse. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha ajudado as pessoas que estavam com dúvidas sobre esse produto, ou como utiliza, os efeitos que dá na pele. Então, eu realmente espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês. Muito obrigada pela companhia, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.